E aí galera do Mato2, tudo bem? Estou aqui hoje para poder divulgar um livro chamado Pulo do Gato, do Márcio Cotrim. É um livro que estou aprendendo muita coisa, aprendendo origens de palavras, expressões que são usadas no cotidiano e que muitas vezes a gente nem sabe as suas origens ou por que usamos. Expressões como quem tem boca vai a Roma, é na verdade quem tem boca vaia do verbo vaiar, ou seja, não tem nada a ver com o verbo ir. Curiosidades, expressões, palavras que você usa e nem sempre você sabe por que. A dica é ler esse livro, Pulo do Gato, do Márcio Cotrim. Aprendi por aqui muita coisa interessante, acredito que você vai gostar. Até o próximo! Márcio Cotrim